O que eu acordei? Ajoelhado ali eu fiquei E não quis te questionar em nada A forma que encontrei de orar Foi derramando as minhas lágrimas Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor E eu fui chorando aos Teus pés, Senhor E o Espírito Santo traduzia O meu choro em clamor Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo Só de Ti, meu Pai Chorando o que eu disse, Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse, Pai vou confiar Enquanto eu chorava eu ouvia Tua voz dizendo Chorando o que eu disse, Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse, Deus vem me ajudar Ajoelhado ali eu fiquei Eu não quis te questionar em nada A forma que encontrei de orar Foi derramando as minhas lágrimas Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor E o Espírito Santo Eu fui chorando aos Teus pés, Senhor E o Espírito Santo traduzia O meu choro em clamor Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo Só de Ti, meu Pai Chorando o que eu disse, Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse, Pai vou confiar Enquanto eu chorava eu ouvia Sua voz Dizendo que chorar também é orar Que chorar também é orar Também é orar Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo Eu devo, Senhor Eu devo, Senhor Eu devo, Senhor Vem ajudar Eu devendo, Senhor Mas não vou confiar Aos Teus pés, Senhor Amor Aos Teus pés, Senhor Chorando o que eu disse não consigo Chorando em meu lugar Chorar, chorar também é orar Amor a Ti, Senhor Que chorar também é orar